Então esse é o texto XXL pré-hormonal aqui da Adaptogen, na tabela nutricional, olha o que ele vai ter, vamos lá, aqui, arginina, arginina age na vasodilatação, manda mais sangue na sua corrente sanguínea, beleza? Nada demais, ácido aspartico, fenogrego, isso, o ácido aspartico e fenogrego mais vão ajudar na recuperação muscular a aumentar hormônios de crescimento de forma natural, mas assim, tranquilo, tá? Taurina, magnésio, vitamina C, vitamina B6, zinco, zinco, vitamina B6 e magnésio é a formulação do ZMA, que ajuda também na recuperação muscular, mas são vitaminas e minerais e o cromo, tá? Então nada demais, não vai atrapalhar nada, mulher pode utilizar, é bem tranquilo mesmo, tá? E vai até auxiliar, porque vai ajudar na recuperação muscular, nesse aumento de hormônios de crescimento de forma natural, claro, nada exorbitante, né galera? Mas vai auxiliar sim, beleza?